Uma hora ou outra Um jeito de me olhar, nem sei como explicar A falta que o teu amor me faz Tem uma magia, eu quero todo dia A calma que o teu olhar me traz Não vivo sem teus beijos, sem os teus abraços Pra te ter aqui qualquer coisa eu faço Um anjo me falou que não tem fim Não vivo sem teus beijos, só quero você Porque o teu amor é o que me faz viver Tudo que quiser eu digo sim Anjo vem pra mim Um jeito de me olhar, nem sei como explicar A falta que o teu amor me faz Tem uma magia, eu quero todo dia A calma que o teu olhar me traz Não vivo sem teus beijos, sem os teus abraços Pra te ter aqui qualquer coisa eu faço Um anjo me falou que não tem fim Não vivo sem teus beijos, sem os teus abraços Pra te ter aqui qualquer coisa eu faço Um anjo me falou que não tem fim Não vivo sem teus beijos, só quero você Porque o teu amor é o que me faz viver Tudo que quiser eu digo sim Anjo vem pra mim Ai, 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 ai Anjo vem pra mim Uma hora ou outra a gente se ajeita Um anjo me falou distância não faz bem O tempo passa, a gente tá perdendo tempo Chega de saudade, vamos mais além Amém